Estou aqui novamente para mais um vídeo, para mais um caso. E esse caso aqui é polêmico, promete, até porque teve a ação primorosa da perícia criminal oficial do estado de Goiás. Então se inscreva aqui, você que é amante da perícia criminal de casos resolvidos e não resolvidos também. Deixa o teu comentário no final do vídeo, tá? Se você curtir, já ativa as notificações, manda para os amigos, para a família, para todo mundo. Esse é mais um caso da família tradicional brasileira, cujas mulheres sofrem dia a dia nas mãos de maridos, cônjuges e sucumbem à morte. Vanessa Camargo do estado de Goiás. Eu recebi muitos comentários pedindo o caso da Vanessa Camargo, até porque esse caso, ele teve algumas polêmicas processuais. A perícia, ela foi finalizada. Eu vou explicar o que a perícia encontrou. E ao final, a perícia realmente colocou o marido na cena do crime, como suspeito, como autor do crime, tá? O marido foi preso e a defesa entrou com habeas corpus para que ele respondesse em liberdade. E o desembargador concedeu. Aí já gerou uma polêmica. Por que que o marido, suspeito de um crime tão bárbaro, um crime qualificado, foi concedido o direito de responder em liberdade? Isso gerou muita revolta na população e descrença no sistema de segurança pública, né? Pelo que eu encontrei na internet, na explicação do desembargador, havia o direito de garantir a defesa do suspeito. Isso foi em setembro de 2018, tá? Vale lembrar que esse mesmo desembargador, com mais dois colegas, indeferiram o pedido, assegurando que o réu vá ao tribunal de júri, sim. Agora nós vamos entender o papel primordial da perícia criminal oficial do estado de Goiás nesse caso. O caso Vanessa Camargo teve a produção de 14 laudos periciais. Foram em torno de 6, 7 ou 8 peritos envolvidos no caso. Perito do local de crime, responsável pelo levantamento dos vestígios no local. Aí os vestígios coletados foram enviados para os seus respectivos setores para análise. Perito do laboratório de DNA, perito do laboratório de informática, perito em psicologia forense. Foi aqui dados importantíssimos. Vocês vão entender como o conhecimento da psicologia forense, Vanessa foi primordial para a criminologia em si e os peritos da reprodução simulada. Vanessa era uma jovem de 28 anos, casada com Horácio, um empresário. Já tinha um filho de um ano e estava grávida, novamente, de 5 meses. A história contada pelo marido, que ao saírem de casa, em torno de 5 horas e pouco da manhã, foram abordados no caminho por uma dupla, numa moto. Fizeram, um entrou, enquanto o outro continuava na moto. Fizeram os dois lá de refém, andaram com eles ainda na estrada e executaram a Vanessa. Essa foi a história contada pelo marido Horácio. Agora nós vamos adentrar ao que a perícia encontrou, tanto no local de crime, quanto nos locais relacionados ao crime. E no final do vídeo, vamos trazer uma informação, assim, essencial para o quebra-cabeça. O crime acontecerá dia 31 de julho de 2017. De acordo com o GPS dos celulares, tanto do Horácio quanto da vítima, eles saíram de casa às 5h31 da manhã. Horácio conta que às 5h45, eles foram abordados por uma moto que parou ao carro deles. A moto estaria em torno de 110 km por hora. Seriam dois indivíduos na moto. O garupa teria batido com a arma no vidro. Prestem bem atenção nesse relato. Teria batido com a arma na mão no vidro a 110 km por hora. Será que a física comprova isso? Os peritos irão dizer. A fala do perito não teria conseguido nem manter a arma em punho. Por causa da velocidade, gente, e do peso da arma a 110 km por hora. Não é adivinhação, é ciência. Pois bem, agora. Um dos meliantes, o da garupa, entra no carro. Manda Horácio para a parte de trás do carro do passageiro. Segundo Horácio, o meliante não dissera qual posição ficar dentro do carro. O meliante apenas teria dito. Vai para trás e fica quieto. Qual foi a reação do Horácio? Se abaixou com a cabeça no assoalho. As pernas flectidas. Flectidas é dobradas, tá? Porque no laudo tá sem flectidas. Por uma hora e meia. Eu sentar aqui por 30 minutos já fica agoniado. Imagino que é você ficar em uma posição que fisiologicamente, em menos de 30 minutos o corpo já vai começar a reclamar. E isso os peritos falam, relatam no alto. Segundo Horácio, o meliante teria assumido o volante ao lado da Vanessa. Pelo trajeto que teria sido feito, aqui é o mais, assim, surpreendente. Esse meliante deveria ser contratado. Pena que nunca encontraram, então, esse meliante, porque eu contrataria. O meliante tá ali, ó, dirigindo com a Vanessa aqui do lado. Segundo relatos, a Vanessa não era uma pessoa passiva. Ainda mais estando grávida, com o filho atrás, a mulher vira uma leoa. Concordam comigo? Está aqui dirigindo com a arma na mão e tendo que... O quê? Aqui, ó. Eu esqueci o nome. E tendo que usar o freio de mão, porque no trajeto tem um momento que ele teria que usar o freio de mão. Como é que a pessoa vai? Me expliquem, tentem me explicar isso. Eu acho que eu devo ser burra, que eu não consigo compreender isso. Nem os peritos também compreenderam, não. Já sei. Isso aqui tá complicado de entender, né? Como é que o cara dirige, segura o freio de mão com a arma e a Vanessa não faz absolutamente nada. Segundo o relato do Horácio, a Vanessa teria apenas pedido para descer com o filho. Um outro ponto aqui, muito importante também, é que a criança não dá um pio durante todo o trajeto. E segundo o Horácio, o meliante também não. Foi o tempo todo calado. Vamos continuar. Horácio conta que em um determinado momento da trajetória, o autor teria reduzido a velocidade e disparado contra a Vanessa. Continuou dirigindo até uma região mais distante e abandonou o carro. E em seguida, logo em seguida, já aparecerá a moto. Estaria colado praticamente com o carro. Pegou o autor e os dois fugidos. Só nesse pedaço do aparecimento da moto e a fuga, os peritos já contestam. Para ter chegado tão rapidamente, junto com o carro praticamente, a moto deveria estar colada com o carro. E isso é praticamente impossível. A física diz isso. A moto não teria como dirigir no vácuo do carro. Aí aqui entra a reprodução simulada que foi feita. O agente que refez o papel do meliante na moto não conseguiu nem manter 500 metros de distância do carro. Quanto mais andar no vácuo do carro. Então aqui já há uma contradição. Mas vamos aos achados no local de crime. Infelizmente, as impressões papilares não foram possíveis de serem coletadas. Os possíveis locais onde se encontraria as impressões digitais haviam sido contaminadas. Tanto pelo Horácio, quanto pelas equipes que chegaram logo que foi acionado. E lembrando o seguinte, gente. O carro tem áreas que são porosas e não fica impressão digital. Tá bom? Aí a gente fala mais uma vez da cadeia de custódia, da preservação do local de crime. Tá? Então ali, parece que a própria PM também, o Samu, mexeu. Populares, os famosos populares que estão sempre nos locais de crime. Na cena de crime, o que se encontrou foi muito sangue. A mão do Horácio suja de sangue. Porque, segundo ele, tentara, né? Ele segurou a mulher. Quando os peritos do local de crime chegaram, o que eles viram? O corpo da Vanessa com indícios de relaxamento. Os pés estavam cruzados. Grávida de cinco meses, incha, cansa. Estavam cruzados. E a mão sobre o colo. Não havia sinal de defesa. A cabeça estava pendente para o lado. Então eles já começaram a procurar o quê? Os vestígios que levassem a posição da hora do fato. Qual teria sido a posição da Vanessa no exato momento do tiro? Ela estaria de frente para o autor? Ela estaria de lado? Ela estaria relaxada, dormindo? Qual teria sido a posição de uma vítima que sabe que tem uma pessoa ao lado com uma arma? Seria dormindo? A posição que os peritos encontraram aqui pela trajetória do projétil. Aqui vocês vão entender como o corpo fala. E os vestígios também. A lesão de entrada na Vanessa foi na região lá esquerda e a saída na região parietal do crânio transfixou. Opa! Se ela está ereta, com o tronco ereto, qual é a trajetória desse tiro? É pegar onde se transfixou ou passou. Teve a lesão de entrada e a lesão de saída. Então a trajetória continua para cima. Opa! Tem algum orifício no teto? Não encontraram. O projétil estava caído ao lado. Ela não estava com o tronco ereto. Ela estava na posição inclinada. Mais elementos encontrados no local de crime. As manchas de sangue encontradas Estava à frente da vítima. Que acredita-se que ela tenha ali, por um refluxo ou alguma coisa, colocado para fora. E tinha respingos atrás. Agora, pasmem. O carro dela era bagunçado atrás. Carro de mulher. O meu também é. Cheio de papéis. E existia sangue. Respingos de sangue. E nos papéis onde o Horácio havia dito que ficara todo o trajeto. Esses mesmos papéis não estavam amassados. E eles estavam dispostos de uma forma que, naquele momento que o autor teria que usar o freio de mão, eles estavam desarrumados de uma forma muito coerente com o trajeto e o momento de uso do freio de mão. Não havia ninguém naquele local. E o Horácio, ele estava sujo de sangue? Estava, ele estava com as mãos sujas de sangue. Mas existiam duas manchas de sangue interessantes no lado direito da camisa do Horácio. Na direção da direita para a esquerda. Interessante, não? O Horácio, ele relatou para os peritos no local, fatos que, posteriormente, ele mesmo se contradiz. Ele disse que saiu do carro, assim que o meliante foi embora, abriu a porta, pegou na cabeça, ele disse que teria ido ver a esposa mexido na cabeça dela, aberto a porta de trás e pego o filho. Então, se isso é verdade, teria o que na porta de trás? Manchas de sangue. Não tinha. Nem na criança. Quando se pega uma criança, né? Se pega por aqui. Não tinha. Se usou o Blue Star, que é um reagente para manchas de sangue, duas manchas de sangue muito interessantes no lado direito do corpo do nosso querido Horácio. Uma mancha de sangue na blusa, um ponto do lado direito, e na parte superior da perna direita, também da calça do Horácio. Então, essas manchas de sangue, elas são muito coerentes com uma posição ao lado da vítima, e não atrás. E não havia nenhuma mancha de sangue nas costas do Horácio. Mas havia no papel que estava lá, onde ele teria ficado uma hora e meia, uma posição nada confortável. Onde a psicologia forense entra? Nos relatos de quem estava no local de crime, e também na percepção do próprio autor. Eles contam que o autor não denotou nenhuma emoção de tristeza em relação à perda da esposa. Pelo contrário, denotou nojo ao pegar a esposa morta. Uma memória seletiva. Ele conta fatos importantes, ele não consegue se lembrar. Tipo de arma usada pelo autor. Características do autor. Mas ele se lembra que do momento que saiu do carro e ficar à espera do socorro policial, ele teria ido oito vezes para a pista e voltado. Os carros que passaram. Três carros. Marca e modelo de cada carro. E um outro detalhe muito interessante também, é a posição do carro encontrado. Foi estacionado com muita destreza. Cuidado. Uma pessoa que não é o dono do carro, está mais preocupada em se livrar do corpo e ir embora, vai estacionar o carro com todo o cuidado. O psicólogo forense ressaltou que o Horácio relatou que no momento do disparo ele apenas levanta a cabeça, olha para a esposa, coloca a mão no filho e abaixa a cabeça. E nessa hora a criança não chora. Só começou a chorar depois que o meliante saiu. E mais um fato interessante, e que ele se contradiz na reconstituição, na hora do relato ele fala que o local do abandono do carro, que é um local muito difícil de estacionar, ele fala que o autor teria perdido a direção. Mas o carro estava estacionado perfeitamente bem. Um local que é difícil de estacionar, que requer uma destreza, uma pessoa que está ali, acabado de matar uma, quer se livrar do corpo, precisa ir embora, vai realmente estacionar com muita destreza. Mas já na reconstituição ele afirma que o autor estacionou com destreza. Foi muito bom na direção. Agora vamos para duas informações muito importantes, e que tem a ver com o local relacionado ao crime. O local do fato foi o carro em movimento, segundo ele. O local de abandono do carro foi o local de encontro do cadáver. Mas as investigações elas não terminam aí. Ainda mais um caso tão complexo como esse. Foram para onde? Para a casa do casal. Ali é um local relacionado, que não pode de forma alguma ser esquecido, ser deixado de lado. E lá encontraram a pólice de seguro, de vida no nome de quem? Da Vanessa. E adivinhem quem era o beneficiário. Horácio e o filho. Tinha a pólice de seguro do trabalho da Vanessa, e uma outra pólice. Segundo os relatos de familiares, Vanessa já tinha relatado ao marido que queria se divorciar. Com isso haveria o que? Separação de bens. Temos uma motivação? Temos. Temos uma perícia bem feita? Temos. Temos uma investigação bem feita? Temos. Então, o caso vai estar nas mãos do tribunal de júri, que vai analisar todas as provas levantadas, vão assistir às apresentações de defesa e de acusação, terão todas as provas levantadas, processadas e confirmadas confirmadas pela equipe de perícia, todos os elementos levantados pela equipe de investigação, e é só aguardar o resultado justo desse caso. Vamos terminar esse vídeo com a fala do advogado de defesa. Com fé em Deus e muita esperança, nós esperamos que a justiça seja feita. Agora, a minha parte final a essa frase, justiça, a Vanessa Camargo. Agradecimentos. 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 Tchau, tchau.